Condensado, chocolate em pó, chocolate em barra, misturou tudo, leva ao fogo até descolar do fundo da panela. Descolou do fundo da panela, a gente junta duas caixas de creme de leite, volta para o fogo, mistura bastante, volta para o fogo novamente, até ficar esse creme aqui, nessa consistência, tá vendo? Para bolo no pote. Se for bolo de corte, deixa mais um pouco. E vamos para o próximo passo. Agora sim, eu junto nossa Nutella. Eu acrescentei 4 colheres de sopa bem cheia, ok? Coloquei esse plástico aqui para esfriar e essa aqui é a nossa consistência. Agora a nossa montagem. A montagem é bem simples, é pão de ló, calda, recheio, espalha bem e vamos para o morango. O nosso morango foi marcerado, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês darem uma olhada. Coloquei mais pão de ló, molhei com a nossa calda que já tem aqui no canal e cobrir com essa mousse de leite em pó. Aquele leite em pó lá famoso que todo mundo gosta, sabe? Peneirei mais por cima, limpar a borda, ficaram assim. Agora eu vou colocar Nutella no saquinho, esquentar o microondas por alguns segundos e fazer um desenho aleatório por cima. Essa cobertura de leite minha eu já tenho aqui no canal, mas vamos lá fazer rapidinho. Você mistura leite em pó, leite condensado e uma lata de creme de leite gelada sem o suco. Misturou tudo, reserva, pate chantilly em ponto firme e vai agregando aos poucos. Lembrando que delicadamente de baixo para cima para a gente não tirar o ar da nossa cobertura. Lembrando que é só para bolo no corte. Se for para recheio de bolo no corte, aí bom, recomendo você já colocar um pacotinho de gelatina com o suco.